Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal para mais um vídeo, mais um tema. É um prazer estar aqui com vocês, trazendo temas que eu sei que vocês gostam, que vocês me pedem, acompanhando aí a vida dos famosos, tentando olhar pelo lado das cartas, tentando trazer uma visão, não a que tá na mídia, mas aquilo que as cartas mostram, que ninguém vê, né? Esse aí é o propósito do canal, tá? Também tragam notícias de vez em quando, bota uns vídeos de notícias, de coisas que eu acho legal, trazer pra vocês. Vamos lá? Então, vocês já viram aí que a gente vai ver Demetrius Demi e o marido Gus Ramponte, né? Esse vídeo, esse tema, eu vou fazer vários casais, várias pessoas durante a semana toda, pra gente saber como é que eles estão fechando o ano de 2022 e quais são as perspectivas, né? As tendências para 2023, para eles ou para a pessoa famosa aí. Bom, no momento, a Demetrius Demi e o Gus Ramponte, um casal, eles se casaram em agosto, 28 de agosto de 2022, né? Vamos ver qual é o balanço para os dois do casamento até aqui. Vamos lá. Vamos ver qual é o balanço para os dois, até aqui. O Gus Ramponte e Demetrius Demi. Um pedido de casamento empolgado, tá? Um pedido de casamento empolgado, tá? Vamos lá. Bom, como é que eles fecham, como é que é o balanço até aqui? Houve aqui o casamento, o pedido de casamento empolgado, né? E tal. Ele esperou um tempo, a Demetrius não aceitou de cara não, né? Ela pensou, repensou e aceitou, tá? Na autocopas. Mas assim, o Gus Ramponte, aqui eu me falo aqui, ele tem ainda uma... Eu vejo ele aí um pouco tristinho, é como se ele não tivesse 100% de firmeza no casamento, tá? Ele sente a presença de outra pessoa. É como se ele soubesse que, no fundo, no fundo, a Demetrius tem um interesse também em alguém. Vou falar a verdade, tá? O rei de paus, sempre que eu faço o jogo de Demetrius Demi, o rei de paus é o Jean Yaman, tá? Uma delas sai como rei de urros. Então, vamos falar de um homem fogoso, voluntarioso, né? Sem papas na língua, temperamental, é o Jean Yaman, tá? Então, assim, eles estão bem, terminam o ano de novos copas, estão tentando se organizar. Mas lá no fundo do Gus Ramponte, ele tem as incertezas dele em relação ao Jean. Então, eles terminam o ano mais ou menos assim. Aqui me fala do início do casamento, do pedido empolgado. Ele esperou um pouquinho, ela se decidir, ela se decidiu, casou. Mas aqui me diz que lá no fundinho, no fundinho, o Gus Ramponte, ele sente a presença, sente uma pedra no sapato dele, tá? Uma pedra no sapato dele. Ô, meu Deus, coitado. Mas vamos lá. Vamos ver agora quais são as tendências, né? Para 2023, para eles, estão terminando o ano numa boa, porém, com alguns medos do Gus Ramponte. Vamos ver com... Vamos ver com... Quais são as perspectivas, as previsões para 2023. O Gus Ramponte, Demérico e Denise. Será que esse casamento acaba? Será que é a verdade de vossa? Ou não eles vão manter? Como é que vai ser as energias para 2022? Olha, o homem fazendo um esforço do cão para manter esse casamento, tá? De novo, o homem tristinho, olha lá. O casamento tende a continuar entre trancos e barrancos, tá? Trancos e barrancos. Eles iniciam o ano assim. Com essa tendência, eles têm problemas, tá? Com certeza, mas o Gus, né? Ele não abre mão desse casamento. Ele vai fazer de um tudo e mais um pouco para manter a chama acesa. Aqui fala, ó, no corte do casamento, tá? Então, assim, existe uma situação que deixa ele triste. Deixa ele pensativo, tá? Não sei que situação é essa, gente. Mas, enfim. 2023 não será fácil por essa relação, tá? Porque ele vai ter que fazer um esforço muito grande para manter algumas coisas, tá? Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui que o romance em Angelo fala. Sobre Demetius Demingos Hanfout para 2023. Ah, lá, de novo. Fazendo um esforço grande, ó. Jesus, Maria, José. Uma paixão do passado. Ai, gente, eu tento, sabe? Ixi, não existe sentimentos fortes. Ai, senhor. Olha, gente, é o seguinte. Vou ser sincera, ó. Alguém fazendo um esforço muito grande em 2023 para manter esse relacionamento. Eu vejo mais o rapaz igual lá no outro, na outra abertura, tá? Depois eu falo sobre isso aqui. Não existem sentimentos firmes, fortes, grandiosos para manter esse casamento, para manter esse comprometimento, tá? Existe algo que incomoda uma paixão do passado. Eu não sei se essa paixão é do Ram Coaching ou se é da Demetius. Vai ver que é dos dois. Vai ver que a gente pensa em cada um, pensa em outra pessoa, tá? Mas eu vejo o coach querendo manter a relação na marra, sabe? Mas aqui existe energia de outras pessoas ou de outra pessoa do passado, tá? A gente viu lá no balanço de 2022, ele preocupado com o Jean Amand, tá? Com o Rio de Paulo do passado. Então, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte. Olha, eu deixei essa carta por último de propósito. Que, essa carta fala assim, que a espiritualidade está trabalhando para que no momento certo ela traga o amor da sua vida para perto de você, tá? Isso quer dizer o quê? A gente está perguntando sobre o homem ser inteligente. Nós estamos perguntando sobre o casamento de Demet e Augusto Han em 2023, tá? Então, se aqui está dizendo que a espiritualidade está trabalhando para no momento certo trazer a pessoa certa para a sua vida, isso quer dizer que Augusto Han e Demet não são a pessoa certa um para o outro. Por quê? A gente viu aqui, ó, não tem sentimentos verdadeiros. Existe um carinho, um sentimento bacana, mas não é amor de verdade. É o que essa carta aqui fala, tá? Então, aqui fala que no momento certo a espiritualidade está trabalhando para no momento só trazer a pessoa certa para a vida deles, tá? Então, eu acredito que em 2023 isso vai ficar muito claro para ele, vai ficar muito claro para ela que eles não têm como continuar tanto tempo juntos, tá? Porque não existe amor de verdade aqui, gente, tá bom? Desde as primeiras tiradas a gente vê que o Augusto Han faz uma força danada para manter essa relação, tá? E alguém volta, alguém volta. Um amor do passado, tá? Que fala um amor de outras vidas, uma relação do passado, que volta para a vida, no momento certo vai trazer essa pessoa, tá? Ah, Liz, você está falando que é o Jean? Não estou falando que seja o Jean, gente. A gente é sugestivo, né? Mas a gente acompanha, porque aqui pode ser também do Augusto Han, alguém do passado volta para ele. Eu sei que a relação, o destino, a energia do universo está trabalhando para no momento certo trazer as pessoas certas para os dois, tá? É isso que eu quero dizer. Então, eu diria para vocês que o casamento vai se manter a trancos e barrancos em 2023. Não existe amor de verdade nesta relação, tá? E no momento certo, a pessoa certa entra para os dois, tá? Então, eu diria que nada está fora do controle de Deus, tá? A própria espiritualidade está trabalhando. Às vezes, a gente acha que não, mas está trabalhando para no momento certo eles serem felizes com as pessoas certas na vida deles, tá? Porque da mesma maneira que Deus gosta de um, Deus gosta de todos. Então, Deus não ia querer só o bem da Demete, só o bem do Augusto Han. Então, os dois, todos os envolvidos, né? Cada um, Deus vai encaminhar o melhor. Então, na hora certa, as coisas vão se desenrolar entre eles. Eles entram, eles terminam o ano de 2022 bem, porém, sabe, o Augusto Han com aquela angustiazinha no coração, porque ele sabe, ele sente a energia que não está legal, não está 100%, que não é 100%, que nunca foi 100%. Inicia o ano com essa incerteza e no desenrolado usando o tempo aí, a coisa desce na ladeira aí entre os dois. Está ficando cada vez mais claro para ambos, que por mais que eles tentem, fica difícil, tá? E no momento certo, a espiritualidade vai fazer o que tiver que fazer, tá bom? Beijos! Fiquem com Deus! Tchau, tchau! Tchau!